Pensa numa dica ninja, ou melhor, pensa numa dica sensacional que vai te ajudar tanto na economia, na rapidez e na praticidade. Nós inventamos um grampo aqui pra poder fazer essa parte aqui toda do descentramento, um grampo que facilitou muito nossa vida. Fizemos aqui em tempo recorde, é claro que demoramos um pouco pra poder fazer o grampo, mas agora o grampo estando pronto, nós podemos utilizar em outra obra. Quer saber como que é esse grampo? Quer saber pra que serve ao certo? Então fica nesse vídeo até o final porque hoje vou te ensinar a você fazer com pouco investimento um grampo que vai te ajudar a você fazer todo esse trabalho aqui de descentramento da sua obra. Já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, acompanha aí, porque toda semana nós estamos aqui no canal SOS na Construção, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Lembrando que esse passo a passo da kitnet que nós estamos preparando, estarei deixando o link bem na descrição pra vocês poderem aprender e acompanhar, não perder nenhum conteúdo. Já deixei pronto aqui o nosso gabarito, junto com esse ferro aqui também, que é o nosso gabarito. Eu vou direto logo ao ponto pra vocês poderem aprender, a gente não tem nenhuma enrolação. Aqui eu separo um pedaço de madeira, pode ser essa madeira aqui, que eu já tinha aqui, ou pode ser ripa também, ou qualquer sarrafa. Eu separo aqui com 20 cm, mais ou menos, 19, 20 cm, pra gente conseguir ter um espaço bom lá e não atrapalhar a gente depois. Esse gabarito aqui já é o nosso grampo pronto, que é a medida, eu deixo aqui a medida do furo, nessa parte da madeira, que é o nosso travamento em cima, com 13 cm. Tá? 13 cm, por quê? É 9 cm do tijolo, mais 2 cm da tábua de cada lado. Boto 13 cm de ponto a ponto, então eu deixo mais ou menos com 13,5 de eixo a eixo, pra ele conseguir entrar aqui dentro do nosso grampo, tá vendo? Fica 13 cm aqui na parte de cima, e vai ficar 13 cm também na parte de baixo. Tá vendo? Esse aqui é o nosso grampo já pronto. Eu preciso cortar bastante madeiras assim, como eu tenho um espaço grande lá, da nossa kitnet, né, do nosso assentamento. Falei bastante, até a gente conseguir fechar toda a parte do assentamento lá. Vou ensinar pra vocês, daqui a pouco, como fazer esse grampo aqui, na parte da ferragem. Primeiro eu corto essas madeiras com 20 cm, e depois eu furo elas nessa medida de 13. Vou adiantar aqui os cortes, pra gente poder adiantar esse trabalho. Cortamos essas madeiras, agora estarei adiantando o furo logo delas, pra depois a gente cortar mais e conseguir fazer a quantidade maior. Vocês podem ver, tá vendo aqui essa parte de cima, ela tem o meu gabarito, que eu vou transferir pras outras no esquadro, assim a gente consegue ganhar um tempo. Lembrando que é 13 cm de ponta, né, na ponta da parte de dentro. Pode botar 3,5 no eixo, que depois aí vai dar 13 certinho pro lado de dentro. A gente adianta essa parte e fura logo essas madeirinhas aqui também. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, aqui agora é bem simples. Coloquei o ferro, viu a minha marcação do lado, virei aqui pra frente de um lado e do outro. Aí, pronto. Está pronto aqui o nosso grampo, a nossa ferragem do grampo. Agora eu faço isso em todos os ferros. Aí, pessoal, finalizamos aqui toda essa parte do grampo. As madeirinhas já estão prontas pra poder ir por cima. Agora vamos lá fazer o teste pra vocês verem como que funciona esse nosso grampo aqui. Então, pessoal, após ter preparado aí o nosso grampo, tá? Agora nós iremos fazer o teste ali, tá? Vocês viram aí todas as medidas, viram aí todo o processo. É bem tranquilo. Não tem dificuldade. Apenas você executar aí tudo que nós passamos pra você poder conseguir ter êxito aí, ter, né, um grampo aí bom pra você poder fazer todo esse trabalho aqui, tá? Separei as tábuas. Lembrando que a tábua, às vezes, pode acontecer do grampo ele ficar um pouquinho mais largo, um pouquinho mais apertado, porque tem essa diferença da tábua, tá vendo? Essa aqui, ela tem um centímetro e meio, porque essas tábuas hoje em dia é bem complicado. Nunca mais vi tábuas com dois centímetros. Isso aqui é bem difícil. Lembrando que esse grampo é uma das melhores ferramentas pra você conseguir fazer aí o seu sintamento. Próximo vídeo, estarei ensinando pra vocês como você fazer todo esse processo, né, de um modo bem mais completo, só que, é, só aqui da kitnet. É, eu já bati o nível aqui, botei o nível, né, no ponto de partida com um metro e cinquenta. Tá dando a diferença aqui mínima, a diferença que varia de um a dois centímetros. Eu quero mostrar pra vocês, esse grampo ele vai funcionar ao contrário. A gente vê aí alguns grampos que funcionam de cima pra baixo, esse aqui vai funcionar de baixo pra cima. E vou mostrar tudo isso aqui nesse passo a passo. Ó, vou colocar em cada ponta primeiro. Eu não posso utilizar no tijolo, eu tenho que utilizar na massa, porque a massa, ela vai dar aqui a base até onde eu preciso. Ah, pessoal, quero passar pra vocês. Nós fizemos aqui um andame cavalete. Por acaso, você não viu esse vídeo, eu vou deixar esse vídeo na descrição pra você poder aprender a fazer um andame cavalete, né, com madeira, peças de caibro. Pra você poder conseguir fazer esse trabalho aí, beleza? A ferragem que nós fizemos aqui, eu coloquei, né, com dois centímetros já embaixo. Então eu preciso deixar com dois centímetros em cima, que vai ficar um total de vinte e quatro centímetros, né. Então a minha tábua aqui, ela tem, essa aqui tem vinte e nove centímetros. Geralmente as tábuas de dia vêm mais com isso, não vêm mais com trinta, exato. O que eu vou fazer? Eu jogo dois centímetros aqui pra cima, do estribo pra cima. Aqui deu vinte e quatro e vou marcar os vinte e nove. Aqui os vinte e nove. Esse aqui é o meu ponto de partida. Preciso ter um ponto de partida, eu escolhi esse aqui. Vinte e nove centímetros. Eu vou pegar aqui, aonde eu bati o nível ali embaixo ali, até essa parte aqui eu vou ver quanto que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, um e trinta e dois e meio. Então esse aqui é o meu ponto de partida. Toda a minha estrutura aqui na parte de baixo, como a tábua tem toda, ela tem vinte e nove. Eu vou sair com um e trinta e dois e meio, tem que tá dando nível em todas dessa forma. A primeira coisa que eu faço então, estarei colocando o meu grampo nessa medida aqui de um e trinta e dois e meio. Por isso que eu falei em questão da massa e não do tijolo. Porque a massa, você vai quebrar aqui, ela tem um limite dela. Não vai descer, ó. E você pode vir aqui na massa e fazendo assim que ele vai descendo também automático, ó. Aí aqui, vou fazer a mesma coisa. Botei a minha medida ali, estiquei uma linha aqui embaixo, que pra mim podermos ficar toda hora batendo nível, né, em partes diferentes. Então eu estiquei uma linha. O bom desse grampo aqui, é que depois eu vou conseguir utilizar ele. Não preciso jogar fora e nem vou perder. Vou colocar um grampo em cada ponta. Agora uma dica, crucial pra você não perder o seu grampo depois. Se conseguir retirar ele, a gente tem que colocar pelo menos um pedacinho de papel aqui entre o tijolo. E assim a gente não perde ele depois. Vou colocar a tábua. Eu posso vir aqui, ó. Colocar a trava já. A gente garantir ele aqui. Tem que encostar dele. Tá. Aí a gente consegue tirar a valha aqui. Vou mostrar pra vocês aqui de perto. Ó como que ficou. Ficou bem interessante, né? Ó o grampo aqui. Pra se eu consigo travar. E o bom que quando o concreto vier, depois ele vai travar aqui, ó. O grampo. Vou colocar mais uns grampos aqui. Tá. Não é falta colocar pelo menos. Em 80, 80 centímetros no máximo. E depois eu ainda vou colocar umas travas. Vocês vão ver aí nos próximos vídeos. Né, como esse vídeo de hoje. É só pra poder mostrar pra vocês como que ficou o nosso grampo. E dessa forma aí. Ali eu coloquei um no meio. Pra gente poder adiantar, ó. Então é isso aí. É perfeito o nosso grampo. Então é isso aí, pessoal. Conforme vocês puderam ver. Aprenderam como fazer esse grampo de um modo bem simples, tá? E bem direto. Aqui nós já adiantamos já a nossa concretagem. Ficou perfeito. Como vocês podem ver. Ficou bem apertadinho. Não abriu nada. Não vazou concreto. E isso vocês irão ver no próximo vídeo. Onde eu vou mostrar todos os detalhes. De como você colocar esses grampos, né? As medidas corretas. Aqui, ó. O eletroduto também. A parte do banheiro. Então ainda tem muita coisa pra vocês aprender aqui. Nesse passo a passo da Kitnet. Então eu vou deixar o link na descrição. Desse passo a passo da Kitnet. Pra vocês poderem aprender e não perder nenhum conteúdo. E no próximo vídeo eu te aguardo. Pra poder te passar mais um ensinamento. Beleza? O que você achou desse vídeo? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Pra eu poder saber aí a sua opinião. Gostou? Deixe seu like. Não se esquece. Se inscreve no canal. Acompanha aí. Porque toda semana nós estamos aqui no canal SOS na Construção. Trazendo dicas e passo a passo pela sua construção. Valeu. Um forte abraço. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Sos na Construção. Tchau. Tchau. Obrigado.